Alfenas ganhou um presente da Fundação Banco do Brasil. São painéis que trazem um pouco da vida e da obra do grande escritor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Um homem imortalizado por sua obra, um dos gigantes da nossa literatura. Ele escreveu livros infantis, contos, crônicas e está entre os modernistas precursores da poesia livre de métricas. Estou falando de um dos mais influentes, senão o mais influente entre todos os poetas brasileiros do século XX. Um mineiro de Itabira de Mato Dentro, nascido em 31 de outubro de 1902. Sim, exatamente ele. Estou falando de ninguém menos que o grande Carlos Drummond de Andrade. E uma ótima notícia para os moradores da região é que esses oito painéis com 16 telas trazendo um pouco da vida e da obra de Carlos Drummond de Andrade, depois de serem expostos em mais de 800 cidades de todo o Brasil, vão permanecer aqui, em Alfenas. É de fundamental importância para nós, para o município de Alfenas, até mesmo porque Alfenas é pólo de uma micro região. Então o fato de Alfenas, que é a cidade pólo, estar recebendo essas obras do Carlos Drummond de Andrade, significa que os outros municípios da nossa região também vão ter essa oportunidade. Mas antes desta interessantíssima exposição percorrer as cidades vizinhas, ela irá passar por algumas escolas do município. As escolas públicas, naturalmente, não vão ser todas, mas aquelas interessadas em fazer um trabalho voltado com as obras do Carlos Drummond de Andrade, vão estar recebendo essa exposição primeiramente. E acredito que a partir de meados de agosto, a gente encaminha para as cidades da micro região. Os painéis foram doados ao município pela Fundação Banco do Brasil e integram o projeto Memória, realizado desde 1997 pela Fundação, com o objetivo de resgatar, difundir e preservar a memória cultural brasileira por meio de homenagens a personalidades e acontecimentos marcantes. Aproveito até para agradecer à Fundação Banco do Brasil pela doação. Fica o nosso total agradecimento por a gente estar recebendo essas obras. Para receber os painéis, a Superintendência de Cultura realizou uma noite literária que contou com a participação de escritores e artistas de Alfenas. Estiveram aqui Valdir de Luna Carneiro, Ilma Manso Vieira, Yara Becker, Álvaro Heleno, enfim, alguns membros aí que compõem essa Academia Alfenense de Letras. Este grande presente já chegou despertando algo muito positivo. Durante a noite literária, os escritores da cidade, juntamente com o pessoal da Superintendência de Cultura, decidiram retomar as atividades da Academia Alfenense de Letras. Drummond foi um poeta maravilhoso, um crítico literário, um escritor, que contribuiu muito para que a literatura brasileira se desenvolvesse. E eu fico muito feliz em poder estar aqui participando e também assistindo a apresentação primeira da Academia Alfenense de Letras.